Vamos dar início à nossa oitava reunião, desculpa, nona reunião, não, oitava, oitava reunião público-coordinária da diretoria, dá início à nossa oitava reunião público-coordinária da diretoria, temos o coro de quatro diretores, portanto, a ata de liberar, temos a ata da sétima reunião para aprovação, o dado dos diretores tem alguma observação, não entendo, considera aprovada a ata da sétima reunião público-coordinária da diretoria. Antes de dar início à reunião propriamente dita, eu gostaria, então, nesse dia 15 de março, dia mundial do consumidor, então queremos homenagear o consumidor de energia elétrica que encontra na ANEL uma parceria na defesa de seus direitos. Lembramos que ontem, dia 14, foi lançado o novo portal da ANEL. O espaço do consumidor nesse portal foi reformulado para atender melhor as demandas dos consumidores de energia elétrica, foram criados links de acesso fácil para tarifas, para participação pública e para a lista dos serviços que a agência oferece. Para os agentes, podemos citar nesse portal a área de informações técnicas, que agora está subdividida em atividade, por exemplo, outorgas, leilões, fiscalização, regulação, P&D, indicadores da ANEL e não mais por mercado, no caso anteriormente era por mercado, distribuição, transmissão, geração, geração e comercialização. O portal também foi adaptado para dispositivos móveis, como tablet, celular. A ANEL dá um grande passo com esse lançamento do portal, do novo portal ANEL. Esse novo portal é um processo, é um poderoso veículo de comunicação e de transparência iniciativa em prol do interesse público. Então, desde sábado, ontem nós oficialmente lançamos esse portal, está no ar esse novo portal da ANEL, que na nossa visão avança de maneira importante nessa forma de acesso e de interação com a ANEL e estamos, inclusive, interessados em receber críticas e contribuições para sempre aprimorar esse portal. Agora, então, passamos à pauta da oitava reunião. O senhor sinto-secretário que anuncia a sequência que vamos deliberar os itens. Então, bom dia a todos. Inicialmente, informo que os itens número 2 e 16 foram retirados de pauta. Informo também a nova ordem, que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 1, 3, 5, 7, 8 e 9. Inicialmente, passa a chamar o conjunto dos itens de 10 a 30, exceto o item 21, que houve um pedido de 9 e 21, né? Na verdade, a ordem, então, repetindo, é 1, 3, 5, 7, 8, 9 e 21. Então, passa a chamar o conjunto dos itens de 10 a 30, exceto o item 21, que houve um pedido de destaque, tendo em vista que todos esses processos serão deliberados em bloco, conforme dispõe a nossa norma organizacional número 18, aprovada pela Resolução Normativa 698 de 2015. Informo que o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira. Bem, primeiro, Dago, se tem interesse, destaque de mais algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação os itens, então, compreendido do 10 ao 30, exceto o 21, que foi destacado em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.